olá pessoal tudo bem com vocês como é que vocês estão hoje a gente resolveu fazer um caminho diferente né a gente está vindo pelas pedras aqui ali é o mar né a praia a gente está vindo por cima das pedras e a gente quer mostrar um lugar que a gente também nunca foi é lá pra cima pelas pedras também se a gente consegue isso não é muito perigoso a gente nunca foi a primeira vez vai tremer um pouco aí que a gente está andando nas pedras aqui e a gente tem um pouco de medo que é meio perigoso dá pra vim aqui lá as pedras são muito pontiagudas é alto é alto tem que ter cuidado aqui eu piso aqui no cantinho esse barulho do mar é muito bonito também é eu gosto acho que melhor para subir e não tinha Ai pessoal, que bonito aqui o mar lá embaixo, ó. É dificultoso, hein? É fácil não. Pelo que eu vi ali, já valeu a pena. Ah, é? A gente tira o sapato, pessoal, porque é meio perigoso essas pedras de sapato. Olha meu pai. Tem umas aqui que parecem de paca. Aqui é que é mais alto, ó. Ó, vai por ali, ó. Por aqui, que é mais baixinho. Ali, ó. Até o vento é mais forte aqui, ó. Viu? Aqui a gente nunca veio, é a primeira vez. A gente não fez agora, né? Aqui é mar aberto. Olha lá, pessoal. A gente já veio, a gente veio de lá, ó. Lá naquela casa grande lá de cima. Consegue puxar um zoom, Renan? É, nós passamos por lá. Vamos. Aqui tá baixinho. Se apoia aqui, ó. Ai, pessoal, nosso vídeo de hoje é um vídeo diferente. A gente nunca veio desse lado aqui, é a primeira vez. Olha aqui, cheio d'água já, ó. É, a maré veio até aqui nessa madrugada, né? É. Mas que por ali é melhor, né? É, muito bem. Porque por aqui é muito... Perigoso. É muito alto pra subir. Meu joelho já tá doendo, só acredita. Quer voltar, a gente volta. Não vou gostar disso pra gente ver aqui. Nossa, é lindo mesmo, né? É mar aberto já. Já, né? É, tem aquelas ilhas. Aquela ilha já é aquela ilha do Guaraú, né? Nossa, essas pedras são pontiagudas. Nossa, isso dói, hein? Lindo, né, Reinaldo? Olha só essas pedras gigantes. Aí, pessoal, nosso vídeo de hoje é mostrar a natureza linda que a gente tem aqui, ó. É a primeira vez que a gente tá vindo aqui. Quem sabia que esse lugar existia? E faz tempo que a gente vem pra cá, né? Olha essa lava. Olha, lindo, hein? Olha. Nossa, linda de se ver. Não olha o tamanho das ondas? A gente tá gravando esse vídeo aqui. Pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixar aquele like. Pedir pra vocês se inscreverem nos nossos amigos também, que a família busca pé na Irlanda, meditando com o Rê. É um canal de espiritualidade. É muito legal também. E deixar um grande beijo, né, pra todos os nossos seguidores, dizer assim. E mandar um beijo também lá pro Júlio de BH, pra esposa dele, a filhinha, que gosta muito da Luzu. Vamos ali? Até ali? Se a gente... Ah, não. Aqui por cima não dá pra ter pedras, você só mandaia, né? É, dá pra ir por ali, ó. Até como mesmo essas pedras, né, Renan? Não fica por aqui mesmo, não voltava. Não quer ir ali? Não. Ou pra lá, ó. E se a gente for naquelas ali? Não, vamos lá. Nossa, ali que deve ser legal, ó. Do outro lado, ó. A gente teria que ir por lá, ó. Tá vendo? O que você acha? Lindo mesmo. E a gente nem imagina que tem tudo isso na nossa cidade, hein. Olha. Mas a maré tá subindo, Renan, dali, ó. Quando a gente chegou aqui, agora tá mais cheia. Tá vindo a onda forte. Eu queria ir pra lá pela frente. Eu queria ir pra lá pela frente.